Se pouco ou nada fizemos pelo Senhor, se muito queremos fazer, todos os dias o Santo Franciscano tem tesouros pra mim e pra você. Memória da bem-aventurada Florida Cevoli, Lucrécia Helena, 22 de junho, Paz e Bem, Virgem da Segunda Ordem, beatificada por São João Paulo II, no dia 16 de maio de 1993. De nobre família, nasceu em Pisa, a 11 de novembro de 1685. Filha do conde Cúrcio Cevoli e da condessa Laura, foi batizada com o nome de Lucrécia Helena. Estudou com as Clarissas no mosteiro de São Martinho, em Pisa, onde nasceu o desejo da vida religiosa. Aos 18 anos, ingressou no mosteiro de Clarissas Capuchinhas, na cidade de Castelo, e no ano de 1703, fez sua vestição, recebendo o nome de Flórida. Sua mestra foi Santa Verônica Gelimina. Demonstrou grande espírito de oração e intenso desejo de progredir na vida contemplativa e o demonstrou pela disponibilidade em cumprir qualquer trabalho. Na cozinha, na dispensa, fazendo pão, tornando-se responsável pela farmácia do mosteiro, serviço que exerceu por toda a sua vida. Em 1716, foi eleita vigária, era abadeça Verônica, e aos 42 anos foi abadeça, cargo que assumiu até a sua morte, em 1767, com alguns anos de intervalo. Ela soube renovar o fervor religioso na comunidade, intensificou os atos de piedade e a comunhão sacramental durante a semana. Zelou pela vida contemplativa, cuidando do silêncio e da clausura. Favoreceu a pobreza e a austeridade, e ao mesmo tempo em que alimentou o clima evangélico de fraternidade, contrato comum e respeitoso, que abolia os títulos e fazia todas se sentirem irmãs. Com seu senso prático da vida, e com as boas maneiras de governar, sobre concretizar os valores sobrenaturais em todos os atos no cotidiano. Nutriu a devoção à Virgem das Dores, ao Anjo da Guarda, e confiou a sua proteção de São Francisco e a Santa Clara, e sentia-se unida às almas do purgatório. Exercitava-se continuamente na purificação interior. Desde jovem, pedia a Deus para não sentir gosto pelas coisas terrenas e saber renunciar à própria vontade. Sua caridade foi ativa e generosa com suas irmãs, com os pobres que batiam às portas do mosteiro, e com algumas famílias que sabiam estarem em dificuldades. Sua correspondência era vasta e atingia todas as categorias sociais. A pedido do padre Inocêncio, confessor da comunidade, escreveu quatro cadernos sobre sua vida, rica de comunicações místicas. Após o falecimento deste, foi tudo para reavê-los, e quando se pôde ter em mãos, jogou-os no fogo. Sofreu internamente angústias de espírito e externamente, com misteriosas doenças corporais, febres altíssimas, dores que martirizavam sua face, impedindo-lhe até de falar. Recebeu as cinco chagas como Santa Verônica, mas dar-se conta disso, pediu a Deus que no lugar da coroa de espinho, chagadas nos pés e nas mãos, tivesse algum sofrimento interno, e foi atendida com uma impertinente herpes, que cobriu todo o seu corpo, ao longo de vinte anos até a morte. Manifestando um grande ímpeto de amor com essas palavras, ajudai-me a amar a Deus, ajudai-me a amá-lo. Seu confessor, que o acompanhou durante a última doença, comentou, morreu de puro amor a Deus. Destacou-se por seu espírito de oração e responsabilidade. Morreu a 12 de junho de 1767. Foi abertificada em maio de 1993 pelo Papa São João Paulo II. Sua festa é celebrada no dia de 12 de junho. Beata Florinda Cévoli, rogai por nós.